O que é isso? Oh, puta! Só um pouco de mal. Bom mal. Você? Sim. Não tem problema. Eu tenho uma câmera videocamera aqui. Então, todos vão amar. Shhh! Não tem que falar lá só que chegou a câmera. Handycam... Pode falar alguma coisa, ajuda que você não vai avaliar. Eu quero comprar mais uma guitarra. Você comprou outra guitarra? Shhh! Você comprou outra guitarra? 9 rounds. Outro Jackson. Outro Jackson. Outro Jackson. Outro Jackson. Eu comprei uma. Eu só tenho 8. Você precisa mais. Eu tenho 8. Eu tenho 8. Eu tenho 8. Eu tenho 8. O que eu vou pensar? O que eu vou pensar? Eu? Vai pegar um g hiper. Eu tenho 8 instr88. Enquanto isso. Vou comprar alguns para... Vou comprar um para você e eu vou dar. Se eu... Eu vou pedir para você! Vou colocar um para para você. Para os dólares ou 4... É isso aí. Eu tenho um grava. Eu tenho um grava também. Seu grava também é grava ainda. Não tenho. Só o do Bolívar, que todo mundo é pobre. Seu grava, seu grava. Ela tinha o seu endereço que foi errado. Jardim com G, ela envelheceu. a casa a gente tem um telefone o gelo mas chega as coisas e 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